Olá pessoal, sou o Dr. Carro e vou dar a dica, onde fica o bujão para colocar óleo do câmbio da linha Fiat, bem aqui ó, estamos aqui ó, frente do carro, super simples, você vem aqui ó, embaixo do câmbio aqui ó, você encontra aqui o interruptor de luz de ré e ao lado fica o bujão aqui da linha Fiat, parafuso sextavado, ok? Entra lá no menu óleo certo, você vai encontrar além do óleo certo do seu carro também o óleo correto do câmbio, a quantidade, o aditivo correto e a quantidade, proporção correta de aditivo inclusive, tá bom? Então aqui nós vamos por acaso remover esse câmbio para troca da embreagem, nós já temos um vídeo de troca de embreagem da Doblô lá inclusive. Agora, outra dica, esse kit da parte adaptadora, tá vendo aqui que ele tá aperto embaixo? Aqui no lugar, ele tá super firme, mas quando você põe o carro no chão e faz o balanço lateral, que é um dos nossos vídeos lá de diagnóstico de suspensão, balanço lateral do carro com o carro no chão, você vem e põe a mão aqui e você vai sentir esse kit sambar, porque desse lado ele tá aberto embaixo e do outro lado ele pode estar aberto em cima. Aí no alto, como ele tá torcido, você não vê a folga, mas no chão ela cai na sua mão. Balançou também, já aproveita pra ver a folga aqui na bucha da barra estabilizadora central também. E muito cuidado na hora de tirar esses parafusos que seguram o mancal aqui, tá? Os parafusos costumam estar travados, posição de rosca fina. E por último, vamos falar aqui da bucha da bandeja. Assista o vídeo de troca da bucha da bandeja, do Palio, Fiat, tá bem? Que a gente ensina você a trocar essa bucha sem se matar, sem precisar de maçarigo, ficar de serra ou coisa parecida, tá? A gente ensina a trocar super fácil. Tá bom, pessoal? Se é mais uma de Dr. Carro, se o seu pivô tiver que a coisa vai rasgada, troque. Se não, a sua roda vai parar lá no retrovisor, tá bom? Não brinca com o pivô, porque o meu pai capotou, minha madrasta se machucou, minha irmã ficou com a cabeça parecendo uma melancia e meu vô se quebrou todo. Que Deus o tenha. Abraço.